As eleições estão cada vez mais próximas e para garantir e manifestar a nossa vontade através do voto é necessário a presença dos mesários e mesárias. Hoje viemos até o cartório eleitoral para entender como está a adesão na zona 008 que é composta por Alfenas, Fama, Paraguaçu e Serrania. Júlia, como que está a situação e a adesão de mesários aqui na zona 008? Então, nós temos os mesários que já são importados das eleições passadas muitos deles se mantém no cargo porque gostam, sentem-se bem em exercer essa função também temos aqueles que procuram nós, seja pessoalmente, seja por e-mail, por telefone e que querem também participar, além do cadastro pelo site do tribunal que esse já é mais amplo e que eles também deixam os nomes, os dados e a gente já vai inserindo e já vai montando as sessões. Aqui em Alfenas, como que está a adesão? Está precisando de mais voluntários? A adesão nossa é boa, como eu já disse, nós temos bastante pessoas que gostam e que se mantêm no cargo mas também nós precisamos, porque como na última eleição nós estávamos em pandemia muitos desses cargos acabaram ficando vagos e agora isso reflete nessa eleição então nós estamos precisando de alguns para suprir em algumas escolas. E quais são os pré-requisitos para quem quiser se voluntariar? Não há um pré-requisito, assim como o voto, é universal para ser mesário também basta que a pessoa queira e tenha disposição de estar colaborando com as eleições e com todo o processo eleitoral. No caso de uma pessoa que vota em uma escola específica e ela queira continuar trabalhando como mesário no mesmo local que ela vota, isso é possível? Sim, isso é possível, até a própria justiça eleitoral orienta para que a gente faça isso desse modo se a pessoa vota, por exemplo, no colégio estadual, é interessante que ela trabalhe como mesária naquela própria escola, para que ela consiga conciliar tanto o trabalho como exercer o seu voto. A pessoa que ainda quiser se voluntariar para as eleições de 2022, ela tem um prazo para isso? Nós orientamos que nos procurem até o final de julho, que é quando nós vamos estar finalizando, fechando os editais, para iniciar a fase da convocação. Então, qual que é o e-mail para as pessoas que quiserem, por favor? O nosso e-mail é zona008.tre-mg.jus.br ou se a pessoa quiser, ela pode vir até aqui o cartório e conversar com a gente. E ela tem que direcionar esse e-mail para uma pessoa específica? Ela pode direcionar tanto ao Mauro Fraga, que é o chefe do cartório, como a minha ingiúria, que sou a estagiária responsável pelos mesários. E aí